Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram e tem muitos materiais interessantes aqui, quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. Além disso, nós temos dois grupos de promoção, tanto no WhatsApp como no Telegram, e os participantes concorrem a sorteios mensais. E por fim, galera, se você for fazer essas comprinhas tanto no site da Amazon, Loja Mundos Infinitos ou da Loja Panini, acesse aqui os links do canal, beleza? Se bora pro vídeo então, galera, eu vou começar com publicações nacionais. O primeiro material é A Ilha dos Condenados, de Eric Peleias e Lígia Zanella. Uma publicação da editora Ultimato do Bacon com Insânia. Material que tem um bom acabamento gráfico, olha só, um verniz aplicado. Capa cartonada e papel offset preto e branco. Eu vou estar resenhando essa publicação em breve, provavelmente nesse mesmo quadro do canal, na parte de breves resenhas aí dos próximos domingos. Ainda com quadrinhos nacionais, temos a publicação Trambique, material que tem essa belíssima arte de capa, gostei bastante. Conta com o roteiro do Ayrton Marinho, argumento e arte do Gustavo Lambretta e cores de Rafael Paiva. Capa cartonada com papel couché colorido. Também em breve eu vou estar falando dessa publicação aqui. Ainda com o Ayrton Marinho, nós temos a Ave Santana. E aqui ele faz dupla com Marcelo Dan. Uma capa aqui, bem capirota, né? Bem legal, gostei bastante da arte de capa aqui. Material que conta com capa cartonada e também papel couché, mas esse daqui é preto e branco. E terminando os quadrinhos nacionais com mais uma publicação do Ayrton Marinho, nós temos o Ave Santana, volume 2, Matilha. Ainda com Marcelo Dan na arte. Olha só, as capas são bem legais dessa publicação Ave Santana. Material que conta com capa cartonada, o papel, ele é o couché preto e branco. Então galera, fiquem ligados aqui no canal que em breve eu vou estar falando desses materiais nacionais. Agora vamos com a editora JBC. Eu demorei um pouquinho para adquirir essa publicação, estava aguardando um desconto com mais de 30%. Então acabei adquirindo, depois que baixou o preço, declínio de um homem que vai contar com Osamu Dazai e arte de Junji Ito. Um material bem volumoso, olha só. Muitas páginas aqui, uma edição muito bonita. Também gostei bastante dessa arte que está na sobrecapa da edição. Tirando aqui, aí você tem a capa. Quando eu fizer a resenha dessa publicação, aí eu vou mostrar tudo com mais detalhes. O papel é o polo em bold, preto e branco. Então galera, fiquem ligados aí que nas quintas-reiras que eu falo de quadrinhos orientais, eu vou estar comentando esta publicação aqui. Pela editora Conrad, nós temos O Papa Terrível, a história de Júlio II. Uma continuação da publicação Borja, que foi lançada recentemente, num formato integral, pela editora Pipoca e Nankin, contando com roteiros do Jodorowsky e arte do Milo Manara. Agora, quem é o artista da publicação, contando com o roteiro do Jodorowsky, é o Theo. Arte de capa também belíssima, olha só. Uma publicação com capa dura e papel offset colorido. O Sérgio, que é apoiador do canal Central HQs, comentou no último Central Resenhas esta edição. E ele gostou bastante, apesar de que ele falou que tem algumas coisas um tanto exageradas aí, né? O Jodorowsky, ele gosta de passar dos limites. Com a editora Devir, temos duas publicações. A primeira delas é Murder Falcon, o Falcão Matador, de Daniel Warren Johnson, com cores de Mike Spicer. Publicação encadernada de volume único, uma edição bem bonita. Conta aqui com capa cartonada, orelhinhas e papel couché. Eu já li esse material, vai ter resenha em breve aqui no canal, me diverti bastante. Então, fiquem ligados, galera. É uma mistura aí de quadrinhos com heavy metal. E falando em heavy metal, nós temos aqui, ó, a banda Amazing, banda Brazuca, tá? Que é de um apoiador aqui do canal Central HQs, o Rodrigo Gurgel. Vamos aqui com o próximo material da editora Devir, que é Lázaros, volume 6. Publicação que vai trazer Greg Ruka e Michael Lark. Eu já resenhei os três primeiros volumes dessa série. O quarto volume eu vou resenhar no Central Resenhas, na terça-feira, junto dos apoiadores do canal. E depois eu leio o volume 5 e volume 6 e faço uma resenha conjunta dos dois volumes. Uma edição realmente, uma série realmente muito legal, galera. Então fica a dica pra vocês aí da publicação Lázaros. Pela editora Pipoca e Nankin, pra finalizar a parte de aquisições, nós vamos com o mangá Borboleta Assassina, volume 1. Uma publicação que vai contar com três volumes. Já fiz a resenha dessa primeira edição. Soltei o vídeo na quinta-feira. É da Yuka Nagati. Material que tem um bom acabamento gráfico, sobrecapa. A arte da publicação é belíssima. Aí se vocês quiserem mais detalhes desse material, assistam aí o vídeo resenha que eu fiz da publicação. Vamos agora com Blueberry volume 2. Galera, que material foda. Isso aqui realmente é muito, muito bom. Pelo menos me pautando no volume 1, que entrou pra minha lista de melhores do ano. Temos o Charlier e Giraud, né? Que ficou depois conhecido como Moebius. Então nós temos aqui uma edição em capa dura. Com papel offset colorido. Também pretendo resenhar essa publicação aqui no Central HQs. Mas obviamente é uma edição que demanda mais tempo, né? Ela é carregada de textos. É um material também bem volumoso. E finalizando de vez a parte de aquisições, com mais um material da editora Pipoca e Nanquim. Fechou. Fechou a publicação da Casta dos Metabarões. Eu vou mostrar pra vocês aqui o volume 3, As Armas dos Metabarões. Que vai contar com o Jodorovski, Rua Gimenez. Eu acho que é o Travis Sherrist, Jean Getove. Só fera das pastoras. Galera, sensacional. Aqui é uma edição em capa dura, né? Eu já fiz a resenha do volume 1, que entrou pra minha lista do melhor quadrinho do ano. O melhor de todos, tá? Eu realmente sou apaixonado por essa série Casta dos Metabarões, que conta com um roteiro sensacional. Um trabalho artístico de primeiríssima qualidade também. E além desse volume 3, nós temos o Box. Pra você acondicionar as três edições. Então, aqui ó, a lombadinha do box, parte de trás, parte da frente, com arte muito fera. E ainda vem com esse mini box aqui, né? Olha só. Muito, muito legal, galera. Capricho, pra variar, né? Da editora Pipoca e Nanquim, com os seus materiais. Vai ficar tudo bonitinho. E, obviamente, eu vou ler o volume 2, vou ler o volume 3 e vou fazer uma resenha aqui pra vocês. Dessa aqui é uma das minhas séries favoritas dos quadrinhos. Agora, nós vamos às breves resenhas. Começando com o quadrinho italiano Bonelli, de Landog, nova série, volume 4, A Serviço do Caos. Publicação da Mythos Editora. Material que traz história completa. Com roteiros de Roberto Rettioni, arte de Angelo Astano e Daniele Bigliardo. Temos aqui uma história bem interessante, galera, que mexe aí com a tecnologia. E uma questão também sobrenatural, que envolve até mesmo a representação do grande bruxo dos quadrinhos, o Alan Moore. Obviamente, não é ele que aparece aqui na edição, mas, né, a parte de aparência física, você consegue perceber a referência. Nós temos aqui o John Ghost, que é esse carinha que está aqui deitado com essas duas mulheres. Ele é um cara ricaço, milionário, sedutor, muito inteligente. E lançou um novo celular. Essa história, galera, foi publicada, deixa eu pegar aqui, ó, em 2015. Então, nós temos um novo smartphone sendo lançado no mercado. E, ao mesmo tempo, uma série de crimes violentos, assassinatos, agressões, estão acontecendo na cidade. E o único denominador comum é que, justamente, em todos os cenários criminosos, dessa onda de violência, de mortes, está este novo celular. E o Dylan Dogg, né, é um cara mais das antigas, nem sequer celular ele tem. Ele acaba sendo contratado para entrar nessa investigação e descobrir o que vem acontecendo, né, com relação a essa onda de violência. Realmente não dá para falar muita coisa aqui nesta edição, porque, senão, eu vou acabar soltando alguns spoilers. Mas, aqui, ó, vocês têm nosso querido Alan Moore. Não o Alan Moore escritor, né, mas aqui o personagem, né, obviamente é inspirado na aparência física desse mago dos quadrinhos. Tem uma pegada também Lovecraftiana nesta publicação. E esse John Ghost, eu achei um personagem realmente muito interessante, sabe? É um cara, assim, que tem aquela postura de uma pessoa da nobreza, da elite, né, só que, ao mesmo tempo, é um cara frio, calculista. Ele não pensa duas vezes em passar as pessoas para trás, sacanear por sacanear. É um verdadeiro filho da puta. Não dá para falar, porque o YouTube, ele acaba censurando qualquer coisa, e aí já limita o alcance do vídeo. O trabalho artístico de primeiríssima qualidade são dois desenhistas, né, ou, no caso, uma desenhista e um desenhista, e eles vão se revezando aqui com um trabalho realmente de bastante qualidade. Fica a dica desse material, uma história bem conduzida, trazendo todos aqueles elementos, né, que tornam as histórias do investigador de pesadelos muito interessantes, né, envolvendo uma parte mística, com atualidades. Realmente, uma grande história aí do Dylan Dogg. E agora nós vamos com publicações DC Comics, duas séries que saem dentro da mensal do Homem de Aço, publicado pela editora Panini, e o mês de referência é fevereiro de 2024. Vou comentar com vocês as aventuras do Superman John Kent, edição número 6, com roteiros de Tom Taylor, aquele arco de histórias que envolve o John Kent indo parar no mundo de injustiça, né, do game e também da adaptação em quadrinhos feita pelo próprio Tom Taylor. Temos o John Kent naquela situação que não sabe qual lado apoiar, do seu pai, Superman, dessa realidade, né, que agora se tornou um ditador, ou da oposição que seria representada pelo Batman, né, e também que tem os seus aliados, que estão querendo tirar o Superman do poder, fazer com que ele volte à sanidade, né, e haja como o super-herói que sempre influenciou e trouxe esperança para a humanidade. E aí, pelas edições anteriores, a gente já viu, né, qual o caminho ali, qual o lado, na verdade, que o John Kent acabaria tomando. E nós vamos ter, então, a resolução desse arco de histórias de uma forma interessante. Eu achei que o Tom Taylor conseguiu trabalhar bem com o personagem e também com essas versões, né, mais malignas aí, tanto do Superman como da Mulher Maravilha. O Tom Taylor, felizmente, tomou o devido cuidado na hora de realizar os embates ali, né, entre o John Kent e um dos grupos. O John, ele se prepara, pega os caras de guarda baixa, e a maior parte ali, né, dos enfrentamentos, eu achei coerente dentro desse contexto, dentro dessa circunstância, que o John realmente se preparou, os caras não estavam esperando, com exceção ali, né, de um embate que ele tem contra o Lanterna Amarelo, né, esse lance de você simplesmente arrancar o anel, isso não é bem assim, né, que acompanha as histórias dos Lanternas Verdes, sabe que não é só simplesmente pegar e tirar. Claro que isso já aconteceu em algumas oportunidades, mas é incoerente, isso não é a regra, né. Então, de forma geral, é um bom arco de histórias, o Tom Taylor consegue entreter o leitor, ainda mais trazendo, né, o universo de Injustice, essa interação e tal, boas caracterizações dos personagens, né, então eu achei que a publicação aí das aventuras do Superman por John Kent, né, dentro desse arco de histórias é ok, nada espetacular, mas é uma leitura aí satisfatória. Para finalizar, vamos de Superman Anual 2023, que é escrita por Joshua Willison e vários artistas convidados. O Joshua Willison, ele vem escrevendo também a série regular do Superman, e se você acompanha essa série, sabe que ele tem uma pegada mais leve, mais divertida, um caráter mais, não digo bobo, mas remete um pouco aos anos 70, mas atualizado para os tempos modernos, vamos dizer assim. Temos a aliança do Lex Luthor com o Superman, que agora estão trabalhando juntos para resolver os problemas do planeta, e o Lex, ele acaba revelando para o Superman que quando ele chegou em Metrópolis, ele era um herói, isso mesmo. E aí o Superman comenta isso com a Lois, né, que está agora como editora-chefe do Clarim Diário, e eles começam a pesquisar, né, vamos a fundo nisso aí, será que realmente o Lex, ele era o herói de Metrópolis, mas como que isso foi apagado? E aí você vai precisar ler a história para descobrir se ele realmente, né, estava falando a verdade dele ser um herói, e se ele foi um herói, quem que apagou isso da história? Enfim, tem ali aquele caráter, como eu disse, mais setentista, com o parasita agora, né, um vilão maluco trabalhando, sabe, limpando as coisas, como encarregado. Tem esse lado aí um pouco mais divertidinho, vamos dizer assim, o que não compromete a história, tá? Pelo menos não nessa edição. Teve aquele lance lá do Jimmy Olsen com a banche prateada, que rolou dentro da série regular, que, putz, achei um pouco exagerado, muito setentista, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, é um anual ok, acompanhando o ritmo da série regular do Superman, então nada realmente que vai empolgar o leitor, a não ser no máximo divertido. divertir, história mediana, né, e mediana a gente está cheio de publicações. Bom, então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, coloque aí nos comentários o que vocês acharam da parte de aquisições desses materiais, compraram, não compraram, a parte também de breves resenhas, estão acompanhando os materiais que eu acabei comentando aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like, se for fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, beleza? Um abraço para todos e fui! Tchau, 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 tchau.